E olha, na próxima sexta-feira é dia de Black Friday em todo o país. Por causa da pandemia, as vendas pela internet estão tendo atenção especial dos empresários. Com certeza, e os shoppings também se preparam para as vendas de fim de ano. Confira na reportagem de Lucas Santana. Este shopping aqui de Goiânia começou cedo a investir em decoração natalina para atrair mais clientes. Mesmo durante a pandemia, a movimentação de consumidores em busca de presentes é grande. Mas antes do Natal tem a Black Friday e os lojistas se preparam para as vendas online. Nós temos uma boa expectativa para a data este ano. Principalmente a pandemia mudou a forma de comprar e a forma de vender. E os lojistas estão muito mais engajados no sentido da omnicanalidade. Ou seja, diversas formas mesmo de comprar e de vender. Então hoje é oferecido para o cliente novas alternativas de comprar. Aqui foi até adaptado um sistema chamado Looker, que é como se fosse um drive-thru. O cliente faz a compra online e a retirada no estacionamento. Esta loja de presentes é uma das que adotaram a forma de venda. Segundo o gerente, 40% dos clientes compram pela internet. Com a Black Friday, a expectativa é que esse número aumente. A gente aposta muito nos canais digitais, através de stories, através do WhatsApp, através desses canais digitais para conseguir realmente alavancar mais ainda essas vendas. Tanto no físico quanto no online. O seu Nixon tem uma loja virtual especializada em móveis. E já prepara o estoque para a Black Friday deste ano. Além dos descontos, ele aposta em outros benefícios para ganhar mais clientes. Diminuímos o frete, diminuímos o preço da montagem. A nossa margem deu uma ajustada para ganhar no giro, no volume. E tanta tecnologia e expansão do comércio online se deve também às adaptações feitas por conta da pandemia. Para o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Goiás, o comércio espera superar os números do primeiro semestre. Esperamos que o varejo em Goiás possa fechar boas vendas, tanto nas lojas virtuais como nas lojas físicas.